Olá, meu amigo, minha amiga, você pediu. Eu estou aqui para te dar a receitinha para quebra de gordura, principalmente gordura visceral, que é aquela gordura de barriga. Você quer perder peso? Você tem que ter determinação e querer fazer um tratamento. 70% da nossa população está acima do peso e obesidade é coisa séria. Não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Olha, diabetes, hipertensão, doenças do coração, inúmeras doenças são provocadas pela obesidade e você pode combater isso. Vamos começar a combater a obesidade? Então, pega papelzinho e caneta aí, para você marcar várias receitinhas, que é um tratamento, você vai ter que fazer tudo isso aqui, fazer 40 minutos de caminhada pelo menos todo dia, ou uma atividade física e mudar o seu hábito alimentar. Primeiro, eu vou ensinar para vocês um shake delicioso, super nutritivo, com baixa caloria, que acelera o metabolismo e ajuda a perder peso. sem nenhum sofrimento. Olha, você vai pegar aí, ó, banana, você coloca no congelador, uma banana bem madura, pode ser meia banana, tá? Aqui tem uma banana, só vou usar a metade, ó. Coloca no notificador, tá? Meia banana. Eu vou usar aqui, ó, um copo de suco de maçã, mas você pode usar suco de abacaxi, suco de couve, com hortelã também, que é excelente, tá? Sem açúcar e feito em casa, tá? Não aquele de caixinha. Um copo de suco, uma taça, né, de suco. Ó, leite em pó. Aquele leite que você compra, tá? De saquinho, que tem baixa caloria, tá? Então eu vou usar uma colher de sopa bem cheia. Fica delicioso e nutritivo. Farinha de couve, meia colher de sopa, ó. Meia colher de sopa. Farinha de hibisco, que é o hibisco solúvel, tá? Acelera o metabolismo, tira compulsão por doce, melhora o funcionamento intestinal e ajuda o emagrecimento. Uma colher de sopa. Farinha de amora. Vou usar também meia colher de sopa. Gente, fica delicioso e muito nutritivo, tá? Farinha de uva, que é um poderoso antioxidante. Além de emagrecer, isso aqui vai prevenir e combater o envelhecimento. Também meia colher de sopa. E farinha de banana verde. Por que a farinha da banana verde? Porque ela tem o índice glicêmico super baixo e ajuda a baixar a glicose também do sangue, tá? E vou usar um copo de gelo. A gente vai bater. Nós vamos bater. Olha, ele vai ficar numa textura de um shake, tá? Ele vai ficar grosso. Bem grosso mesmo, ó. Com pedrinhas de gelo, ó. O que que você vai fazer? Você vai tomar um copo desse de manhã, com a primeira refeição. Tá substituindo o seu café da manhã. Você vai tomar também no lanche. Tá ali das duas, três horas. E outro copo, às dezoito horas. Por que as dezoito horas? Quando você for jantar, você vai quase não ter fome. Você vai conseguir comer a metade do que você come, tá? Então, três copos por dia desse shake, tá? Não acabou não. Tem muito mais coisa aí. Para acelerar o metabolismo, principalmente gordura visceral, tá? Eu vou passar uma combinação de ervas para você fazer em casa. Vai tomar um litro de chá por dia, tá? Então, você vai associar essas ervas aqui, ó. O pautenente, ele é um remédio que ele ajuda a baixar a glicose, mas ele é excelente para a gordura visceral. Então, eu vou usar sempre um punhadinho de dedo assim, ó. Ele é amargo, o pautenente, tá? A canela também, ela ajuda a acelerar o metabolismo, tá? Então, eu vou usar um pedacinho de canela. Não precisa mais do que isso aqui, ó. Vou só quebrar aqui, ó. Vou colocar aqui um pedacinho de canela. Fulia magra, que é uma erva excelente para a gordura de barriga. Vou usar um punhadinho. Alcaçuz, além de ser ótimo para o pulmão, é ótimo também antioxidante, e ele ajuda no processamento de emagrecimento. Um punhadinho. Um punhadinho de fitolaca mexicana. A fitolaca mexicana, gente, não pode faltar nenhuma erva dessa, tá? Ela acelera o metabolismo também e abaixa a glicose também, tá? É diabético, pode tomar. O chá branco, ele é mesmo da família do chá verde, mas ele é melhor porque tem uma quantidade de cafeína muito baixa, tá? Então, não tira o sono e não aumenta a ansiedade, tá? Então, um punhadinho de chá branco. Um punhadinho de cavalinha, a cavalinha diurética, e ela também ajuda a acelerar o colágeno do nosso corpo. Um punhadinho de cavalinha. Vou acertar aqui. O hibisco, tá? O hibisco, que eu já até coloquei lá ele solúvel no nosso shake, agora eu estou usando ele em forma de chá, de erva, né? Porque o hibisco também ajuda a emagrecer, tá? E tira a compulsão por doce. E eu estou usando aqui, você pode usar em casa também, se você quiser, maçã picadinha. Mas estou usando aqui a maçã desidratada, ó. Vou usar um punhadinho. Quando você vai preparar um chá, se você quiser, você pode sempre colocar uma fruta no seu chá, um morango, um pedacinho de abacaxi, casca de abacaxi, porque o sabor do seu chá vai ficar muito mais agradável, tá? Então, você também nunca deve ultrapassar de um litro de chá por dia. Essa é a dosagem que a gente deve tomar de chá por dia, que dá cinco xícaras de chá. Está vendo como está mudando a cor? São os princípios ativos. Você vai deixar aqui durante 20 minutos, depois você vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia, nos intervalos das refeições, tá? Daqui a pouco eu vou experimentar esse chazinho, tá? E eu queria falar para você também sobre o picolinato de cromo, que é esse produto aqui, tá? O picolinato de cromo, ele ajuda a acelerar o metabolismo na perca de peso, principalmente ele é associado a esse produto, que é o Finus. Ele é a base de quitosana e também o extrato de casca de laranja e psyllium, que melhora o funcionamento intestinal. Como você vai fazer? Você vai tomar duas cápsulas dessa aqui, do Finus, com uma cápsula de picolinato de cromo, antes do almoço e antes do jantar, tá? E agora, você achou que acabou? Não. Você está com estria, celulite, e quer dar ainda, passar um olhinho, para acelerar, ajudar a acabar com a barriga, tá? Você pode usar isso aqui. Se você não tem estria, não tem celulite, tá? Que é raro acontecer isso, né? As mulheres também estão acima do peso, tá? Não precisa usar o óleo. Pode usar só o shake, o chá e as cápsulas. Mas se você tem estria, celulite, então esse olhinho que você vai passar de manhã e à noite, em gorduras também localizadas. Olha, eu tenho aqui, tá? Óleo de gengibre, 30 ml. O óleo de gengibre é ótimo para acelerar o metabolismo, tá? Para passar isso aqui não é para tomar não, tá, gente? Eu tenho aqui o óleo de chá verde, que tem muita cafeína, que é ótimo também para estria, celulite e gorduras localizadas, para passar. Eu tenho aqui o óleo de... De que que é isso aqui mesmo? O óculos está danado aqui. De amora. Óleo de amora. O nome está pequenininho. Óleo de amora, 30 ml. Tá? Eu tenho aqui o óleo de canela, 30 ml. Tá? Eu tenho aqui o óleo de café. Óleo de café para estria e celulite e gorduras localizadas é maravilhoso. Ele é feito, é tirado do café verde, o óleo, tá? É muito bom essa mistura, tá? Eu tenho aqui também o óleo de manga. É óleo de manga, que é ótimo também para estria e celulite. Óleo de manga. Tá vendo que tem óleo de tudo? E por último, que eu vou usar aqui, ó, o óleo de arnica, Por que o óleo de arnica? Porque é uma inflamação. Você precisa combater essa inflamação. Melhorar também a inflamação da sua estria. Tá? Da sua celulite aí, ó. Então, não estraga. Não precisa colocar na geladeira. Vai dar uma agitada. E vai passar nas gorduras localizadas, na estria e na celulite, de manhã e à noite. Agora, se você fizer tudo isso, caminhada, ter uma alimentação mais rica em alimentos dietéticos, tá? Tira o açúcar, totalmente. Você pode usar aquele adoçante de forno e fogão, que até para preparar tudo na sua casa, tá? Que ele é mais indicado. Comer tudo integral. Comer pouco e comer de 3 em 3 horas. e tomar esse chazinho, ó. Olha só. Esse chazinho até que eu vou experimentar, ó. Uma xícara dessa aqui, ó. Cinco vezes por dia. Deixa eu ver o sabor aqui. Nossa! Fica muito bom, viu gente? Se você realmente coloca uma fruta, realmente muda o sabor. Se você quiser adoçar com estévia, que é a folhinha de estévia, pode, tá? Eu não ligo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Olha, se você quer saber onde você pode encontrar tudo isso aqui, como você pode fazer este tratamento? Você vai pegar o telefone de qualquer lugar do Brasil e vai ligar para 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Não conseguiu marcar? Vou falar mais uma vez. 011-29-50-2304. Se liga nesse telefone e fala Eu quero a dieta metabólica do André Rezende, tá? Um abraço a todos e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí